Fala galera, beleza? Voltando aqui com o MyClub E hoje eu vou fazer só uma partida porque eu vou fazer um ball open aqui junto com vocês Eu tô com 65 mil ali de GP e eu quero fazer o seguinte Quero gastar esse GP com vocês porque eu vou juntar pra próxima campanha de empresários Então vambora galera, eu também tô com um time ali com muitos jogadores desfalcados Também tô com mais dois empresários ali pra pegar, mas eu ganhei um torneiozinho Vambora, eu acho que eu peguei mais ou menos o jeito dessas bolas pretas Deixa eu ver ali se vai cair Vamos ver cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá a bolinha preta Agora hein, agora vai, 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 vai cara, não rola, não rola cara Cara, eu não entendo isso, quando eu penso que eu peguei o jeito, muda totalmente É, lateral de esquerda, Gilson É, vamos adicionar o clube ali cara Não penso que eu peguei o jeito Aí vai lá e eu não consigo de novo, mas vambora, vambora Eu acho que tem que passar ali atrás pelo que eu vi Ó, acho que agora vai Ó, ó, ó a bolinha, ah não, 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 cara Não, não, não Não acredito, mano, não E esse cara aí? É, um ponto esquerda bom, beleza Vamos lá, tem um, agora a gente vai começar a gastar GP e vambora hein Ó, eu acho que é depois que passa aquelas duas lá Deixa eu ver se é isso mesmo Aí tem uma terceira, ó, passou as duas Vamos ver, vamos ver mano, agora, agora vai Agora vai, olha ali, bolinha preta Vai, vai bolinha preta Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí Ah não, cara, mais um pouquinho Acredito, nunca pego esse jeito, o jeito disso Um goleiro, um goleiro estranho, cara A Beate Beleza, um goleiro bom para a gente colocar Vamos adicionar o clube também Agora, mais uma tentativa, cara Vamos lá, vamos lá, agora vai Bolinha preta, cara Em busca da bolinha preta Deixa eu ver mais ou menos isso, olha Eu estou quase pegando o tempo disso Passou duas Aí vem uma terceira Aí eu acho que é ali, ó Depois que passa a terceira Está parando perto Todos os tentativos que eu estou fazendo É, sei lá Mais um pouquinho Então tem que deixar passar mais um pouquinho Mais ou menos isso Eu acho que eu estou quase pegando o jeito A hora que eu pegar vai ser muito jogador bom É, Perisite Um ótimo pão esquento Para a gente colocar ali também Agora, hein Acho que tem que deixar um pouquinho passar Vamos embora agora, galera Saiba agora, não vem Ó, quer ver? Vai passar duas Agora passou um monte Ó, vai passar É lindo Vamos para, vamos ver Vai, vai, vai Bolinha preta Ah, não, para, para, para Bolinha preta Vem algum, vem, can Deixa eu ver quem vem agora Um jogador bom Que isso, cara Que isso, maluco O... Ah, o segundo atacante já... Já agite Não sei nem falar esse troço Mas é do Internacional de Limão Com o segundo atacante Vamos ali adicionar ao clube E vamos embora Vou deixar um pouquinho passar mais Mas eu já estou pegando, cara Toda hora está vindo Carmona Vou liberar esse cara Vou ter um formule preparador Vamos lá, mais duas tentativas de bolinha preta Cara, não tem muito lógica essa bolinha preta Ó, eu acho que é isso Ó, passou as duas lá atrás Aí vem a terceira Então, vamos ver Deixa eu ver, irmãos Agora vai, agora vai Ó, bolinha preta Bolinha preta Cai, bolinha preta Cai, cai, cai Para, 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 para Volta, volta Não, cara Isso é sacanagem comigo Não é possível Pô, Navas Bom goleiro Para a gente Adicionar o time É, vem um goleiro Bom, mas, pô, cara Última tentativa Agora, hein Vem Vem, vem Vem, zague você Ó, lá atrás Lá atrás Passou duas Ó, passou as duas juntas lá Aí vem a terceira Deixa eu ver se é isso Aqui tem que pegar o tudo certinho ali Vamos ver Vai, bolinha preta Vai, bolinha preta Vai, para, para, para Para, para Volta, não Não Ah, cara Só uma Sacanagem Lenina Beleza Vamos Volante Eu estou precisando de volante mesmo Vamos adicionar o Mike Club E deixa eu mostrar para vocês Como que está o time ali Cara Fica sacanagem Fica muito sacanagem Eu vou até Pagar com Moeda do Mike Club ali Para tentar mais uma, cara Beleza Deixa eu mostrar o time para vocês A gente já está indo para a divisão Mas só falta uma partida O time está Quasicamente Todo mundo Sem contrato Tem que renovar E Eu estou com pouco dinheiro Vou juntar um pouquinho Olha E o Neymar emprestado Não vou utilizar ele Nessa partida Deixa eu ver quem que a gente tem De bom Aqui tem um zagueiro central Vou jogar para o time Toda reserva Praticamente Vou só colocar o Bale ali Aliás Vou nem colocar o Bale Para não gastar contrato Vou colocar o Brian Ruiz E lá na frente A gente pode colocar O Higuaín Aí fica show Beleza Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Bom para a gente colocar Que a gente tirou ali A gente tirou um Navas Dá para a gente até colocar um Navas Não é melhor com o nosso bolheiro Não deixa quieto ali Deixa eu ver quem que a gente tirou bom Tirou um volante Eu acho que eu vou até descansar Um volante ali Não, tá bom assim, cara Tá bom Ah é Tem o Tem o Perisit de Ponta esquerda Vou colocar ele Cadê o Perisit? Aqui, ó Perisit de ponta esquerda Aí vai ficar show Ali no lugar do Campbell Tá bom Tá bom Para dar uma descansada O time vai ficar mais ou menos Vou trocar ali também O Tony Kroos O time vai ficar mais ou menos Só para a gente jogar Esse episódio aqui Vou até jogar uma partida só E vou deixar o Roberto Carlos ali E vamos direto para a partida A hora que voltar Que eu volto à gravação Beleza O nome do time Ele é Guns and Roll Deixa eu mostrar o time Para vocês Quem que cara tem de bom Tem o Figo Tem o Pedro Tem o Iguaí Tem o Ózio Vou tomar uma surra desse cara Mas vambora Vamos jogar O importante é jogar Voltando aí na partida Vambora contra o Paris Saint-Germain Do Guns and Rolls E cara O meu time está muito ruim ali Se alguns jogadores O cara está com timaço Ou seja Eu vou tomar uma Uma senhora costa aqui Vambora O importante é jogar O cara vai vir para cima Com tudo Também aí Vamos embora Vamos tentar tocar a bola Vambora Thiago É isso Vamos no Iguaí Vai Iguaí Vai Iguaí Vai Iguaí Pô Iguaí jogadaça Iguaí Olha o Paris Saint-Germain Quase que o Iguaí Passa Ia ser bonito Se ele passasse Agora deu ruim Deu ruim Vambora Vamos lá no goleiro Ali Cochão Ali Olha o Thiago vindo Olha o Thiago vindo Jogou Vai Iguaí Vai Iguaí Chuta Iguaí Não Iguaí Era para chegar chutando Cara Isso Elias Elias Colou no Robertão Vai Robertão Isso Parte para cima Parte para cima Que eu sou mais você Cara Isso O cara até que não está jogando Tão bem assim não O time dele é muito bom Mas fazer o que Daqui a pouco Eu estou com um gol Esses caras correndo ali Olha o Figo É brincadeira É brincadeira Bota na frente ali Olha o Elias ali Vambora Tem que segurar o Pedro Eles tem que segurar o Pedro Boa Pericite Boa Pericite Boa Vamos lá Vamos lá que dá Vamos lá que dá Joga ali no meio Joga ali no meio Falta juizão Cadê o cartão O cara quase matou O Pericite ali Ah vou jogar lá na área Tem Iguaí Lá vamos embora Iguaí Olha Elias Cabeciou Iguaí Cabeciou Voltando o Thiago Ih Thiago O que você fez ali Cara Agora deu ruim Deixou para o Figo Correr e deu ruim Deu ruim Boa Tira essa bola Tira essa bola O cara podia pegar com a mão Bolão Bolão no Pericite Vai Partiu o Pericite Olha o Pericite Vindo Cara Cara A gente está perigando ali Com o time Razoável Vamos embora Tentar ganhar Roberto Carlos na cobrança Vai Roberto Carlos Cara Olha o que foi O maluco foi pegar a bola Lá não sei aonde Elias Ai caramba Essa bola sobra ali Cara Ia ser Muito bom Agora deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Ah me matou Eu falo cara Deixei esses caras Meu cara do gol Tem ruim Cara Joga muito Eu com o time todo Reservão Não dá pra fazer Muita coisa Mas vamos embora O ataque dele É muito monstro Olha só Esse é o problema Se a gente consegue Manter a bola Na frente Beleza Mas O cara está matando A pau ali Com o fiso Roberto Carlos Boa Roberto Carlos Vai 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 Pericite Faz isso Não faz isso Não faz isso Ah não Higuaín Tomei outro Tomei outro Boa Tio Vai Jogou ali Vambora Pericite Vambora Chuta daí Chuta daí Bateu Ah o cara O cara Pegou muito fácil Isso Vai 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 Monstro Agora 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 Ah não Cara Não 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 Que merda Eu tentei jogar por cima Dei mole ali Abusei um pouquinho também Mas tá bom Cara Tô começando a pressionar bem o cara O problema maior Tá sendo a hora que ele sai ali com o figo Tá muito difícil Olha só É muito monstro Cara É muito monstro esse figo Vambora Final de primeiro tempo Cara Vou mostrar esse artístico pra vocês É Eu não tô jogando mal O problema Tá sendo O cara tá pegando a bola Lançando no figo Tá Assim Igual Mas nosso time tá bem ruim ali na frente Vambora Dá pra gente Se a gente tivesse pelo menos O O Meio de campo ali O zagueiro bom Boa Boa Moço Boa Vai Vai Agora Joga pra trás Igual Aí O cara Aperta o palco Cara Vou botar o meio ali Pra ver se puxa um pouquinho do lado ali Pra dar uma melhorada no time Beleza Beleza Então veio Bora agora Ó Ó Ó Igual aí Ó Igual aí Sobrando Thiago bateu Defendeu o goleiro Não De novo O goleiro vai salvando o cara E aí Sobrou o dito do Igual aí Com o contra-ataque Agora deu ruim Deu ruim Deu ruim Vai 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 Ó Ali que ali não tem ninguém Tem ninguém Tem ninguém Tem ninguém Tem ninguém Pra trás Isso Volta ali Volta ali Volta ali Não faz isso Não faz isso Boa Não Cara Não Não vou tomar outro gol não Vou Não vou tomar outro gol não Vou Olha só Olha que ridículo Olha que ridículo É isso que eu falo Cara Gões Gões ridículos Eu atacando pra caramba Mas Agora o cara vai bugar Não O cara não tá bugando não Beleza Faz parte Né Não 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 Ah Não 3x0 Ridículo Cara Eu tô vendo 3 gols Ridículos É A defesa Não adianta Cara Se eu não botar a defesa É Nossa defesa principal Toma muitos gols Se não for a principal É muito ruim Essa defesa do pé Se não for os zagueiros Meio Tem que ter Um zagueiro muito bom A gente não tem um zagueiro Muito bom ainda do time O Queline pelo menos Tava dando jeito Apenas um gol Com o Guaim Olha lá O cara tá chato Ih Pelo menos uma faltinha Com o Roberto Carlos Será Roberto? Será Roberto? Partiu o Roberto Carlos Daí será que vai? Vai lá Roberto Carlos Batiu a falta Bateu na zaga Isso Partiu o raid Cadê a falta Gente Cadê a falta Gente Uma boa bigorinha É muito sacanagem Pelo menos Tem que fazer um com ele Ah Bolão Bolão Ó Agora B Agora B O cara vem no carrinho Dentro da área A gente não faz nada Isso Isso Boa Pelo menos Não tomou o quarto Agora 3 a 0 3 a 0 Galera Pô A gente jogou com o time Bem reservalmente Joguei só com alguns titulares Mas o cara também jogou bem Eu não posso tirar o mérito dele ali O Iguai O Iguai Perdeu muito gol Mas o cara também estava com o Iguai E estava com o Figo destruído Enfim galera Deixa eu ver se algum Já o grador subiu de nível Acho que só o Had Subiu para nível 17 Beleza galera A divisão Para a gente subir para a divisão 9 A gente vai pensar de 8 pontos E se a gente fizer menos de 4 A gente cai ali de divisão Mas tá beleza Galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Compartilha esse vídeo com seus amigos E claro Se inscreva no canal Falou E até a próxima